Essa semana, o Paco de Fogão Sabor e Tradição está aqui em Piranji, no Paçoca de Pilão, onde Neto vai preparar pra gente a tradicional cartola, né Neto? Cartola, é. Tradicional cartola. Muito obrigado por receber a gente aqui. Vamos lá, vamos ver? Gente, é muito fácil, muito fácil, muito rápida mesmo de fazer. Extremamente saborosa. Aqui é... Um pouquinho de manteiga da terra. Manteiga da terra. As bananas. A banana não pode estar muito madura, né? Não, tem a que está bem durinha pra... Bem durinha, porque senão ela... Ela se desmancha todinha. Se desmancha todinha. Pessoal, querendo essa receita, abre a câmera do seu celular. Tá vendo aqui esse QR Code? Você vai cair exatamente na receita que ele está fazendo, certo? Que é um prato delicioso, super tradicional daqui. O Papo de Fogão Sabor e Tradição conta com patrocínio do Governo do Estado, o da São José Augusto e Leica Amor Cascudo, Clã Esquisito Atacado, Café Santa Clara e Grupo Dunas. Olha, aqui já estava uma banana. Agora, vou implementar o prato. É bem rapidinho. É bem rapidinho, né? Só uma... Uma fritada, ela deu uma douradinha. Uma fritada, deu uma douradinha. Eita, gente, isso é bom demais. A touro aqui, mas... A diabetes que lute, viu? Agora, assim... Queijo de manteiga. Se não tiver queijo de manteiga, pode ser mozzarela. É, pode ser mozzarela. Quem gosta, né? Eu prefiro um queijinho de manteiga da terra. Agora vem a canela. Conturada com açúcar. Com açúcar. Para dar um sabor melhor ainda. Joga por cima. Tem gente que faz com chocolate. Eu prefiro essa daqui, que é... Essa aqui é tradicional. É tradicional. É essa daqui mesmo. Essa aqui que é tradicional, que é boa mesmo. Agora? Só? Está no micro-ondas? No micro-ondas. Um minutinho. Um minutinho. Já está pronto. Já está pronto. Bora lá. Tchau. E a nossa dica rápida do sabor de tradição ficou pronta. Querem uma cartola? Estão servidos? Rapaz. Isso não é bom, não. Rapaz. Muito bom. Muito bom mesmo, viu? Valeu, obrigado. Nada.